Tudo bem pessoal do grupo do Fluence? Eu vou mostrar para vocês o procedimento que eu uso para fazer a troca das imagens de inicialização do GPS TomTom original, beleza? Procedimento é ir lá no carro, pegar o cartãozinho SD TomTom e colocar no computador. Depois disso, vai ali na descrição do vídeo, baixa essa pasta que eu vou disponibilizar ali com 20 arquivos de imagens, tá? Essas imagens fui eu que fiz, né? Então não é nada muito especial, né? A imagem sempre só para variar um pouco ali a abertura. Vai lá, baixa o arquivo, extrai ele, vai extrair essa pasta aqui, fotos, você vem, copia ela e joga lá dentro do cartão TomTom, o cartão de GPS. Se pedir para substituir, substitui sem problema, beleza? Dentro do cartão vai ficar essa pastinha aqui com as 20 imagens para você selecionar qual você prefere usar na abertura. Agora eu vou lá para o carro lá para mostrar para vocês como fazer essa seleção, beleza? Só um minuto. bom, aqui no carro você vai entrar no menu principal do GPS, aqui em alterar preferências e vai lá em uma das últimas opções que tem, que é aqui, preferências de início. Dá um ok, um ok novamente, sim, né? Pronto, agora você já tá na pastinha ali para selecionar qualquer uma das imagens. Eu vou escolher uma aqui, deixa eu ver, acho que vou pegar essa aqui do tubarãozinho com a bandeira da França atrás e vamos selecionar, ele volta para o GPS quando dá ok e vamos desligar e já vamos ligar novamente. E aí ó, já apareceu a imagem nova. Beleza? Então pessoal, procedimento bem simples, fácil, dá para você alterar essa imagem quando você quiser, né? E é isso, se tiver alguma dúvida é só perguntar, beleza? Falou! Tchau, tchau!